Olá pessoal, iremos explicar para vocês o anel de polinômios. Esse vídeo é produzido por Karine Silva Ferreira, Cláudia Alves da Silva e Jonathan da Silva Nascimento. Anel de polinômios. Definição. Uma função f do anel A aplicada em A denomina-se função polinomial sobre A se existem elementos A0, A1 até AR. Em A, tais que, para todo x pertence a A. Seja A um anel, o conjunto A denominado anel dos polinômios. O anel A de x é igual a P de x, que é igual a A0, mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, redicências mais A índice N vezes x elevado a enésima potência, A, I pertence a A, I pertence aos naturais. Anéis, polinômios e idênticos. Dois polinômios, P1, P2, C aplicado em C, são idênticos se P1 de x foi igual a P2 de x. Para todo x pertence a C. Assim, denotaremos que P de 1 de x é congruente a P2 de x. Exemplo, sejam os polinômios P de x igual a A vezes x elevado a quarta potência, mais 3 vezes x elevado ao cubo, menos 2 vezes I vezes x ao quadrado, mais 4 vezes B menos 2 vezes x, mais 5. P de x é igual a menos 3x elevado a quarta potência, mais C menos 1 vezes x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x, mais 5. Determinamos os valores de A, B, C e D para que P de x seja igual a P de x. Solução. Se os polinômios são idênticos, temos que observar as variáveis que são iguais e observar também o grau. No exemplo aqui, P de x e Q de x, nós temos semelhantes A x à quarta menos 3x à quarta. Igualando, ficaremos com A igual a menos 3. 3 vai ser igual a C menos 1, logo, C será igual a 4, D será igual a menos 2I e B menos 2 igual a menos 1 será igual a B igual a 1. Portanto, A igual a menos 3, B igual a 1, C igual a 4 e D será igual a menos 2I. Não esqueça, polinômios idênticos têm os mesmos coeficientes correspondentes. É válido ressaltar que quando algumas das constantes não tiver o termo independente do outro lado da igualdade, ela terá valor igual a zero. Outro exemplo. O anel A de x é igual ao grupo Z3 de x. Nós temos aqui uma função P de x que é igual a 2 mais 1x mais 2x ao quadrado que percebemos que essa função está no grupo do Z3 porque as classes residuais do Z3 vão até A2, 0, 1 e 2. Nós temos aqui os coeficientes 2, 1 e 2. Já a função Q de x, nós temos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1x mais 4. Nós percebemos que menos 3, menos 1 e 4 nessa função aqui, ela não pertence ao grupo do Z3. Só que nós teremos que fazer algumas operações para que fique no grupo do Z3. ou seja, temos que lembrar que o 3 no grupo do Z3 é igual a zero porque 3 dividido por 3 é igual a zero. Então, o que é importante para nós aqui é o resto. No grupo do Z3, 4 vai ser igual a 1 porque 4 dividido por 3, o resto é 1. O menos 1, o simérico de menos 1 no grupo do Z3 é 2 porque 1 mais 2 vai ser igual a 3 que 3 dividido por 3 vai ser igual a zero. Então, nós iremos substituir 3 por zero, 4 por 1 e menos 1 por 2. Logo, iremos ficar com 2x ao cubo menos 0 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Logo, o polinômio P de x escrito exatamente como os coeficientes do grupo Z3 é 2x ao cubo mais 2x mais 1. Propriedade dos polinômios de anel. O anel A de x herda algumas propriedades do anel A. A soma e o produto de dois polinômios de A de x dá como resultado um polinômio de A de x. Se A for um anel, então A de x também é. Se A for um anel comutativo, então A de x também é. Se A for um anel de integridade, então A de x também é. Em geral, A de x não é um corpo, mesmo que A seja um corpo. Igualdade de anéis de polinômios. Dados dois polinômios. F de x igual a 0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado mais A em cn vezes x elevado à enésima potência e g de x igual a a 0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado mais a índice m vezes x elevado à enésima potência em A de x. Dizemos que F de x e g de x se é igual a F de x... F de x é igual, desculpa, F de x igual a g de x se e somente se eles têm o mesmo grau. E A é igual a B1 para todo I. Exemplo. Consideremos os polinômios de x como F de x igual a 2 mais Bx mais C mais 1 que multiplica x ao quadrado e g de x igual a 5x ao quadrado menos 3x mais A. Ambos F de x e g de x pertencentes ao grupo do z7 de x. Consideremos que F de x é igual a g de x Temos que, lembrando que o grupo do z7 é composto pelas fases residuais que vai do 0 até o 6 Então vamos igualar os coeficientes semelhantes das duas funções da função F de x e da função g de x Temos que C mais 1x ao quadrado no g de x corresponde a 5x ao quadrado Então vamos igualar C mais 1 é igual a 5 C mais 1 mais 6 que é para a gente poder chegar à classe dos z7 igual a 5 mais 6 C mais 1 mais 6, 7 no grupo do z7 ele tem resto 0 é igual a 5 mais 6 que é igual a 11 que no grupo do z7 o resto é 4 Então temos que C é igual a 4 Bora ver quem é correspondente a B B de x na f de x e menos 3x na g de x B é igual a menos 3 Logo o simétrico de menos 3 no z7 é igual a 4 Então B é igual a 4 Temos outro termo independente que é o 2 na f de x e o a na g de x Logo temos que 2 é igual a a Logo os coeficientes a, b e c são exatamente iguais ao polinômio f de x e g de x Vamos fazer outro exemplo f de x e g de x pertencente a r de x Sabemos que f de x e g de x determine a, b, c e d f de x é igual a 2x ao cubo mais c mais d que multiplica x ao quadrado menos bx mais 7 g de x é igual a 5x ao quadrado menos 3x mais a mais b que multiplica x ao cubo menos d Então vamos relacionar como fizemos no exemplo anterior pegando os termos semelhantes e igualando a de x ao cubo é igual a a mais bx ao cubo Logo 2 é igual a a mais b Não podemos determinar nada ainda Ainda não temos um resultado para as variáveis Então vamos para outra equação Vamos para outra semelhança c mais dx ao quadrado é igual a 5x ao quadrado Logo c mais d é igual a 5 Também não temos nada determinado Vamos para o próximo Menos bx é igual a menos 3x Logo b é igual a 3 Já achamos a primeira variável Podemos substituir nas outras equações Vamos continuar Depois faremos a substituição Vamos pegar o termo independente e igualar o outro termo independente 7 é igual a menos d Logo d é igual a menos 7 Trazendo b igual a 3 para a primeira equação Temos 2 é igual a a mais b 2 é igual a a mais 3 Que é o valor de b 2 menos 3 é igual a a Temos que a é igual a menos 1 Transpondo o valor de d para a equação Temos c mais d é igual a 5 C mais somado a menos 7 é igual a 5 C é igual a 12 Operações entre anéis de polinômios Sejam f de x e g de x em a de x nas operações adição e multiplicação Teremos um exemplo onde f de x é igual a x elevado a 4 menos 3x elevado ao cubo mais 6x menos 9 E g de x é igual a menos 2x elevado a 4 menos 8x elevado ao cubo menos 5x Iremos utilizar o z4 de x para realizar as operações f de x é igual a g de x elevado a 4 menos x elevado ao cubo menos 3x elevado ao cubo mais 6x menos 9 tem alguns elementos dele que não fazem parte do z4 então a gente tem que adaptar essa função ao grupo do z4 de x então teremos agora x elevado a 4ª potência faz parte do z4 então não temos nenhuma modificação em relação a ele mas menos 3x elevado ao cubo ele é simétrico de 1 então ficará x elevado ao cubo 6 de x tem resto 2 sem z4 então ficaria 2x e menos 9 em relação a z4 tem como resto o 1 e 1 como é simétrico de 3 ficaria menos 3 ficará mais 3 em g de x nós temos menos 2x elevado a 4ª potência menos 8x elevado ao cubo menos x a 5x teremos também que fazer algumas modificações nos elementos 8x elevado ao cubo e menos 5x g de x é igual a 2x elevado ao cubo como ele é simétrico ele ficaria positivo mais menos 8x ao cubo em z4 terá como resto 0 então ficaria 0 vezes x ao cubo mais menos 5x em z4 terá com resto menos 1 menos 1 em z4 como ele é simétrico ficará mais 3x então g de x ficará 2x elevado a 4ª mais 3x aplicando a primeira operação teremos f de x mais g de x igual a teremos que pegar os termos de f de x e g de x que forem semelhantes quer dizer de maior grau para fazer as operações pegaremos f de x já transformando para o grupo do z4 de x teremos que menos não 1x elevado a 4ª é semelhante a 2x elevado a 4ª então faremos a operação 2 mais 1 vezes x elevado a 4ª mais ter algum termo de g de f de x elevado ao cubo e g de x também elevado ao cubo não então ele se repetirá ele irá se repetir e ficará x elevado ao cubo mais ter algum termo aqui de x em f de x tem o 2x com o 3x então ficará 2 mais 3 vezes x e um termo aqui que será que não teria nenhum e vai ser o 3 que ele não tem nenhuma para ser operado e quando não tem será 0 então 3 mais 0 ficará igual a 3 então f de x mais g de x é igual a 1 mais 3 1 mais 2 3 que multiplica x elevado a 4ª mais repete o x ao cubo pois ele não teve nenhum termo semelhante mais 1x por causa que 2 mais 3 é 5 5 no grupo do z4 tem resto 1 e mais 3 ficando 3x elevado a 4ª mais 1x ao cubo mais 1x mais 3 aplicando a segunda operação teremos f de x vezes g de x é igual a 1x elevado a 4ª mais 1x ao cubo mais 2x mais 3 que será multiplicado com g de x que é 2x elevado a 4ª mais 3x assim farão iremos fazer a distributiva 1x à 4ª vezes 2x à 4ª teremos 2x elevado a 8ª 1x à 4ª vezes 3x teremos 5x à 5ª um segundo termo agora 1x ao cubo 1x ao cubo vezes 2x à 4ª teremos 2x à 7ª 1x ao cubo vezes 3x teremos 3x elevado a 4ª 2x vezes 2x à 4ª teremos 4x à 5ª 2x vezes 3x teremos 6x ao quadrado 3x vezes 2x à 4ª teremos 6x elevado a 4ª e 3 vezes 3x teremos 9x assim f de x vezes g de x fica 2x à 8ª mais 3x elevado a 5ª mais 2x elevado a 7ª mais 3x elevado a 4ª mais 2x ao quadrado mais 2x à 4ª mais 1 pois por que fica esses termos? por que? 2x elevado a 8 está contido em z4 3x elevado a 5ª também está contido 2x elevado a 7ª também 3x elevado a 4ª também agora 4x elevado a 5ª em z4 será 0 então não precisamos colocar esse termo aqui 6x elevado a 4ª em z4 terá como resto 2 ficando 2x elevado a 4ª ao quadrado 6x à 4ª no z4 terá resto 2 ficando 2x elevado a 4ª mais 9x em z4 terá como resto 1 ficando 1x então reorganizando vai ficar f de x vezes g de x é igual a 2x elevado a 8ª mais 3x elevado a 5ª mais 2x elevado a 7ª mais 1x elevado a 4ª mais 2x elevado a 4ª mais 1x nós teremos que fazer reorganizando colocando os termos de maior grau em ordem ficando f de x vezes g de x é igual a 2x à 8ª mais 2x até 7ª mais 3x elevado a 5ª mais 1x elevado a 4ª mais 2x elevado a 4ª mais 1x agora temos o teorema fundamental da álgebra que diz em matemática o teorema fundamental da álgebra afirma que qualquer polinômio p de z com coeficientes complexos de uma variável e de grau n maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa observação pode-se provar que p de x é igual a 0 de grau n maior ou igual a 1 admite exatamente n raiz complexas um exemplo uma equação do segundo grau terá duas raízes complexas um exemplo aqui abaixo onde temos p de x igual a a vezes x elevado a n mais bx elevado a n menos 1 reticências mais k nessa operação teremos n raízes complexas isso é uma forma de demonstrar o teorema fundamental da álgebra